Música Vidas que se agradam a sorrir Lourdes que se apagam nada mais É sonhar então, tentar aos outros se ilusir Se o que se pôs, pra nós não voltará, jamais Para o que chorar, o que passou Lourdes que se apagam nada mais Vidas que se apagam a sorrir Lourdes que se apagam nada mais É sonhar então, tentar aos outros se ilusir E o que se pôs, pra nós não voltará, jamais Para o que chorar, o que passou Lamentar perdidas em noção E o ideal que sempre nos acalentou Lamentar perdidas em outros corações Lourdes que se apagam nada mais